Pra nós vai ser um marco aí, né? Olha a equipe Elite! Gol! Olha a bobeira, mais uma, tá apertando. Recupera, cruzamento na área, faz a defesa. O goleiro Murilo faz o lançamento, olha o gol contra! Gol! Cobrado pela escola em Elite. Vai chegando o ataque ao Carareto, fez o cruzamento! Gol! Olha que jogada do Carareto, tentou de calcanhar agora a tabelinha, mostra a equipe do MEC pra buscar o empate! Gol! Vamos pras penalidades. Olha o lançamento, deu um soco na bola, vai sobrando no rebote, quem sabe agora vai fazer, perdeu! Perde um gol incrível, equipe do MEC! Eeeeh! Que... Obrigado.